Música Olá, quarto ano, estou de volta com vocês para mais essa videoaula da nossa disciplina de matemática Sejam todos bem-vindos Na videoaula de hoje, antes de tratar do nosso conteúdo Com o WhatsApp aí na sua tela, você sabe o motivo que ele aparece É para vocês lembrarem sempre de encaminhar as atividades que são solicitadas 99251-2247 E na aula de hoje, o nosso tema é Adição de números decimais, parte 2, está no seu módulo 4 Então, nós vamos tratar dessa temática na parte 2 Corrigindo as atividades que foram solicitadas na aula anterior Das páginas 129 e 130 no seu módulo 4 Vamos à correção? Efetue as adições 2,53 mais 3,14 Estão lembrados que eu falei para vocês Que deve fazer essa adição Manter sempre vírgula sobre vírgula Ok, vamos lá então fazer Essa adição 3 mais 4, 7 5 mais 1, 6 Agora, no outro resultado vai vir a vírgula 2 mais 3 Nós temos 5,67 o resultado Então, olha lá para vocês verem Vírgula sobre vírgula na hora de fazer a adição 5,73 mais 3,81 3 mais 1, 4 8 mais 7, 15 e vai 1 5 mais 3 é 8 E 1 que foi 9 Então, nós temos aqui essas duas adições Lembrando de não esquecer de colocar a vírgula Então, essas duas somas aí Esses dois números decimais Essa soma de decimal que nós estamos fazendo Deu resultado de 9,54 B 5,62 mais 4,17 2 mais 7, 9 6 mais 1, 7 4 mais 5, 9,79 Então, não esqueçam Que a vírgula deve ser repetida também Na mesma direção que as vírgulas ali Da soma que você fez O resultado também 2,94 mais 3,37 Mais 1,02 Colocamos enfileirados Um em cima do outro E a vírgula permanecendo também na mesma direção 4 mais 7 Mais 2 4 mais 7 mais 2 Nós temos 13 Foi 1, não? Foi? 9 mais 3 E mais 0 O 0 não acrescenta nada Então, 9 mais 3 Será Qual o valor? 13 E vai? Quanto? Vai 1 Olha lá pra vocês verem 2 mais 3 Mais 1 Nós temos o resultado de 6 E 1 que foi 7 7,33 Tá bom? Então, o resultado 7,33 Complete a sequência Olha só Nós temos 0,53 Mais 1,23 É igual a 1,76 Mais 1,23 Que é igual 2,99 Mais 3 Mais 1,23 Tá vendo que repete tudo 1,23 na parte superior? Então, nós temos 4,22 Mais 1,23 Vai ser 5,45 Mais 1,23 6,68 E mais 1,23 Que é o total de 7,91 Olha só Pra você ver A soma 2,99 Mais 1,23 4,22 4,22 Mais 1,23 É igual 5,45 5,45 Mais 1,23 6,68 6,68 Mais 1,23 7,91 Tá? Observe a sequência A seguir Nós temos 5 centavos Não temos? Olha aí Aí depois nós temos 2 moedas de 10 centavos Olha a sequência 5 mais Essa quantidade de moedas nós temos Nós temos aí agora uma sequência de intervalo, né? Nós não estamos fazendo adição Nós temos 5 Aí depois nós temos 20 Então mais 15 Tem um intervalo aí de 15 20 Com mais 1 moeda de 25 E mais 10 Nós temos 35 20 Para 35 15 Não é? Aí na sequência Nós temos 50 centavos Aí nós estamos voltando Nós temos 50 Mais 10 centavos Mais 5 É igual a 65 Aí na sequência Nós vamos ter também 50 Mais 10 Mais 10 E mais 10 Centavos Que é 80 Então nós passamos 35 para 50 Foi 15 De 50 Para 65 15 65 para 80 Centavos Também 15 Então tem essas formas A gente fazer E pegar o resultado Qual é a regra dessa sequência? A regra da sequência Cada quantia a partir da segunda É obtida Adicionando 15 centavos A quantia anterior Ou seja Esses 15 centavos 0,15 Tá bom? Complete a sequência De acordo com Essa regra Para isso Escreva as quantias Em reais Usando números decimais E desenhe moedas Que representem Essas quantias Nós já respondemos Agora há pouco Só colocamos aí Porque faz parte Das informações Que está no livro de dados Então assistiu a videoaula Ok Espero que você tenha Prestado atenção E agora você vai Continuar fazendo as atividades Para a gente corrigir depois Que é um conteúdo Um pouco extenso Nós corrigimos agora Da aula anterior E o conteúdo é no mesmo sentido Sobre o mesmo tema Então páginas 131 132 E 133 No seu módulo 4 Você continua fazendo As correções Nessas três páginas Eu fico por aqui Um forte abraço No coração de cada um de vocês Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau